Um rapaz que fazia tratamento no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, em Ipaba, ele morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um confronto. Inicialmente, a polícia militar foi acionada porque o paciente de 25 anos se desentendeu com os funcionários da repartição pública e teria feito ameaças com uma faca. Quando os militares chegaram no local, eles teriam sido atacados pelo homem. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira, que eles foram até Ipaba e vão contar detalhes desse caso aí que está repercutindo, está pipocando aí na cidade, com protestos, na rede social. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este fato começou aqui no Centro de Atenção Psicossocial de Ipaba, o Ademir Otávio do Carmo, conhecido aqui pelos moradores como Tavinho, de 25 anos. Ele chegou neste local ontem por volta da hora do almoço, procurando pelos medicamentos. Isso de acordo com a polícia militar. Depois, ele teria se apossado de uma faca e teria ido em direção aos funcionários, que de acordo com a ocorrência da polícia, se trancaram em um banheiro aqui pra poder não ser agredido pelo Tavinho. E de acordo também com a ocorrência da PM, ele chamou, os funcionários chamaram a polícia militar, que vieram pra tentar conter a vítima. De acordo com a ocorrência, um policial militar efetuou um disparo de arma de pulsos elétricos, porém, não acertou o Tavinho. E foi então que outro militar, que tentava também conter o Tavinho, acabou efetuando disparos de arma de fogo contra ele. Conforme a gente vê nessas imagens, a gente observa aí o policial correndo e atirando para trás. Em seguida, o Tavinho cai e lança a faca contra o outro policial militar. Toda essa situação, Nico, ainda está sendo investigada pela polícia militar pra tentar entender como foi toda essa dinâmica. Mas a arma do policial foi apreendida imediatamente a um procedimento de praxe e ele também foi conduzido para o batalhão da PM em Ipatinga. A prefeitura de Ipaba, Nico, informou por meio de nota, uma nota de pesar que foi publicada nas redes sociais da prefeitura, que o Tavinho fazia um tratamento psiquiátrico aqui, mas que ainda eles irão investigar, os funcionários irão investigar qual foi a forma de atendimento ontem durante este fato que chocou toda a população aqui de Ipaba. inclusive eles realizaram manifestação ontem à noite, inclusive a prefeitura liberou todos os funcionários aqui do Centro de Atenção Psicossocial, inclusive, olha só, está fechado e não há previsão de abertura. Eu volto com você, Nico. Até que tudo seja apurado, né, Gisela? É importante isso, né? É um assunto complexo, assunto complexo, porque a gente acompanha as imagens do momento em que acontece. Esse aí já era o ato final, né? A gente não tem acesso aqui às imagens de como começou tudo, o que aconteceu lá dentro do centro, né? A gente não sabe se tem circuito de imagens no centro, aí é a carga da prefeitura. E a Gisele mencionou ali, né, que a arma do policial e também ele, eles foram recolhidos, né? A gente aguarda, viu, Gisele? Você fica à vontade aí para procurar o comando da Polícia Militar. É claro que vai acontecer um procedimento administrativo, que é normal que aconteça isso. Você, por favor, procure aí o comando da Polícia Militar para falar sobre o fato, né? A gente não é perito para poder julgar aqui qual que seria o comportamento correto. A polícia é que tem um manual de conduta, né? A polícia tem um manual de conduta, um manual de conduta próprio. E ele, claro, é respaldado também pelo Código Penal Militar e pelo Código Penal Brasileiro. Então, esses institutos caminham juntos e, vez ou outra, é aplicado, então, num caso dessa envergadura, né? Quer dizer, um caso polêmico, triste, que move toda uma comunidade, né? Eu acompanhei isso pela rede social. Tem muita gente entristecida, chateada e o protesto mostra isso. Mas o comando da Polícia tem que virar público e falar, né? Falar porque os familiares e as pessoas da cidade, todos nós, todos nós, da sociedade, precisamos ouvir quem é responsável pela apuração dos fatos. Viu, Gisele? Pessoal podendo falar com você aí, por favor, grava, envia aí para o Saulo, logo mais exibido no MGR Cor. Também tendo tempo, faz algum material para a gente amanhã, para a gente tratar esse caso como tem que ser, né? Como tem que ser.